Hoje o estado de Goiás recebeu máquinas e equipamentos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçamba beneficiam principalmente a agricultura familiar. Até o final desse ano, a estimativa é que a entrega dos equipamentos atinja cerca de 25 milhões de pessoas do meio rural brasileiro. Hoje foram entregues ao estado de Goiás os primeiros caminhões caçamba da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Ao todo, 47 municípios goianos com até 50 mil habitantes receberam um caminhão caçamba como este, o que beneficia cerca de 154 mil moradores da zona rural. 21 mil famílias de agricultores familiares vão contar com as novas máquinas para ajudar na revitalização de estradas vicinais e no escoamento da produção. Isso é de grande importância ao município, porque temos hoje no nosso município 840 produtores rurais, sendo 320 produtores, pequenos produtores. Então, não basta só produzir, temos que escoar essa safra. Nessas estradas vai passar o ônibus escolar, vai passar a ambulância do SAMU, vai passar o material de construção do Minha Casa Minha Vida. Então, todas as necessidades de uma comunidade passam por essas estradas. Então, na realidade, é uma parceria do governo federal com as prefeituras para fazer um grande programa de mobilidade rural. Todos os municípios goianos com menos de 50 mil habitantes já foram contemplados com máquinas do PAC-2. Até agora, Goiás já recebeu 285 equipamentos, sendo 226 retroescavadeiras e 59 motoniveladoras. E ainda este ano serão entregues mais 346 máquinas para o Estado. O investimento total deve passar de 177 milhões de reais. O governo federal já entregou até agora, dentro do PAC, mais de 10 mil maquinários para as prefeituras do país, atendendo 83% da população brasileira que mora no meio rural. E até o final de 2014, todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes vão receber equipamentos, totalizando mais de 18 mil equipamentos distribuídos. O PAC tem obras grandes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, grandes obras nas cidades médias e grandes cidades para a mobilidade urbana. Mas também pensou nos municípios menores para fazer esse programa de mobilidade rural que as máquinas vão permitir cuidar melhor das estradas vicinais. O município goiano de Corumbá, a 130 quilômetros de Brasília, recebeu um caminhão caçamba entregue hoje pelo governo federal. A cidade já havia recebido uma retroescavadeira e uma motoniveladora pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os equipamentos estão fazendo a diferença para os produtores rurais da região. Antes da chegada dessas máquinas aqui no município, muitas obras estavam atrasadas, como, por exemplo, as de recuperação de estradas utilizadas por produtores rurais para escoar a produção. Agora, todas as obras estão em dia. Segundo o secretário de Infraestrutura da cidade, os atrasos nas obras chegavam a 30% e freavam o desenvolvimento do município. Ajuda lá na recuperação também das bacias, da questão para estar recolhendo a água, que muitas vezes dá chuva, vem estragar as estradas e também proporcionar o crescimento lá do produtor junto à questão da silagem, na produção de silagem e também na produção de leite, que é muito utilizado esse equipamento. Apenas em Corumbá, os equipamentos vão beneficiar 840 produtores rurais. Em todo o estado de Goiás, mais de 280 equipamentos já foram entregues aos municípios com menos de 50 mil habitantes. O mesmo aconteceu em todos os outros 5 mil municípios brasileiros com a mesma faixa de população, o que beneficia cerca de 25 milhões de pessoas. Apenas em Corumbá, os equipamentos já foram entregues aos municípios.